A NOSSA MÚSICA NUNCA MAIS TODOR DA PUSHAS E COMPELO QUE SEU É VOCÊS Nós vamos ensinar Terceiras Defensões Enfim De esquerda Devagarzinho Mais uma dose Desap Salvou Música A NOSSA MÚSICA A NOSSA MÚSICA A NOSSA MÚSICA VENSA NÓS NÃO DESTORTA MUITO AVERA ME OUTRO NUNCA Trago a bola na rua, fez amor Fui só eu que podia, dentro da folha fia Dizer sem medo, se me pide, me tocou Dizer sem medo, se me pide, me tocou E nunca duro a bola na rua, fez amor E depois fizeram, eu vou amando, eu vou amando E agora me contando Uma batia Parada E a gente vai 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 Sabuz, Sabuz Está fixado para o Jero Banda porra De Marcos, cara Não é para vocês, cara Obrigado Quem é que tá exagerado aqui hoje? Tá fraco Quem é que tá exagerado? Quem é que tá exagerado? Vem exagerar Eu quero que todo mundo viva no final Teja feliz Que meu amor Daqui a vida Daqui até a guerra Todos os estinos Que sou da vida De toda a felicidade De toda a vida Fazendo meus desinfeados Dizendo mil rosas joradas Chorando ali Mentiras Minhas batatas E pra ser a sua, pra ser a sua, pra ser a sua, pra ser a sua, pra ser a minha, pra ser a minha, eu adoro o amor e o pecado É, eu jamais vou descer, se você não me notar, eu pego, 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 se você não me amar Ninguém vem em meu túnel, me dedicas vou dar, eu pego, 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 se você não me amar É, eu jamais vou descer e o que eu falando, eu adoro o tempo, eu adoro o tempo, eu ligo, pego, 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 pego A CIDADE NO BRASIL 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 Tá bonito! Faz barulho!